Tenta pegar um passando aqui, velho. Peguei. Ai, que maravilha. Tá cansado de jogar CSGO sem skins legais? Eu e a equipe do Keydrop preparamos algo bem legal pra vocês. Nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Bom, rapaziada, vamos lá então. Então, eu fiz essa CFG, tá? Uma CFG personalizada. E mais essa resolução 720x720 nit, porque é uma resolução esticada. Eu joguei um pouco com ela, joguei no global uma partida com o global com ela. Vocês vão ver aí. Fiz algumas configurações durante a partida, tá? Pra quê? Pra ajustar a CFG e vocês... É bom vocês verem até o final por causa disso, entendeu? Pra vocês, se vocês quiserem jogar com essa CFG, jogar com o negócio, tudo certinho, tá? Desta vez, eu vou fazer uma vez só isso, tá? Eu vou deixar a CFG barra resolução, vou ensinar pra vocês como que está a resolução aqui agora, na descrição do vídeo. Mas vocês têm que deixar muito like, porque se não tiver muito like nesse vídeo, eu vou ter que começar a colocar meta nos próximos vídeos. Então, deixa o like aí, que é de graça, não custa nada e ajuda o canal da NXSGO, fechou? Então, vamos lá então. Bom, galera, aqui na minha área de trabalho é muito simples. Você vai clicar com o botão direito no seu computador aí. Painel de controle da NVIDIA. Você pode fazer na AMD também, que é quase a mesma coisa, tá, rapaziada? Vocês cliquem em mudar resolução, personalizar. Tem a opção de personalizar aqui, se criar resolução personalizada. Aí aqui você vai colocar 720, linhas verticais por 720. Dá um testar, você vai criar sua resolução. Você já pode ir lá no seu jogo. Caso você tenha iniciado o seu jogo, você precisa reiniciá-lo, tá? E de resto é isso. Vamos lá pra partida. CFG, tudo na descrição. Bom, rapaziada, hoje a gente vai jogar com uma resolução diferenciada, que é a resolução 720x720. E, rapaziada, eu não vou falar nada não, mas está aumentando muito o FPS com a CFG do DNX, tá, galera? Estou jogando 300 FPS. Isso é porque eu estou gravando. Lembrando, rapaziada, estamos no global também, tá? Vamos jogar uma partida mais profissional aí pros senhores. Então, deixa o like, se inscreva no canal. Vou configurando algumas coisas entre o meio da partida, que pra jogar nessa resolução é um pouco mais complicado, certo? Tô lá, entendeu? Então, vamos lá. Mano, tô com 300 FPS, 330, 350, 353 FPS que tem ali agora que bateu. Lembrando que é uma CFG, galera. Uma config que, tipo assim, eu tô gravando, né, rapaziada? Normalmente eu não pego esse FPS. Opa, caverna tem. Opa. Ai, mano, tomei de um lado, morri pro outro, não entendi, foi nada, velho. Trem aqui, ficou bizarro. Vou tirar o NFT Graph da tela, rapaziada, porque... Tá bagaçando meu rolê todo aqui, velho. Boa. Boa. Primeiro round é nosso. Já configurei. Vocês têm que prestar atenção pra jogar com essa resolução, que é uma resolução que aumenta FPS. Sim. Resolução muito esticada. Sim. Mas também é uma resolução que você precisa saber configurar o view model pra ficar bonito nessa tela, etc. Igual eu configurei aqui agora. Acho que é B, hein? Vamos embora, rapaziada. Boa. Será que tem meio aqui? Não tem, não. IC ou B. Ai, mano, eu tomei de um... Ah, velho. L. Boa. L. L último, acho. Boa. Acabou, acabou. Tudo é carro, rapaziada. Se você saber jogar com o carro aqui, o trem funciona. Vamos ver se a gente vai conseguir desenvolver bem nessa partida, né? Banguei meio. Banguei meio de novo. Deixar os inimigos confusos, né? Ó, banguei. Os dois da carroça devem ter ficado bangadíssimo, mano. Caverna da Kree. Tá. O cara caiu dando bomba, hein, mano? What the fuck, velho? Fica essa cara, né? Não tô fazendo nada. O cara deu um tiro com a AK dele. Ah, mãe, mano. Era dois, cara. O cara já sabia dele. Tá bom. Tá bom. Nossa, tô sem dinheiro, cara. E o que me faça, que não é mesmo? Fode. Tenta pegar um passando aqui, velho. Peguei. Ai, que maravilha. Aí sim deu bom. O cara mandou até um... Palácio. 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 Ah, mano. Aí não tem eco, não. Não é que nós é suéco. Vamos embora. Nossa, agora foi bonito, velho. Nossa. Agora foi bonito, velho. Puxou o rato. Tentou, hein? Puxou o rato. Empatamos. Galera, decidi não deixar seguir a partida porque a gente empatamos. Não teve nenhuma jogada muito interessante, mas deixa o like aí, se inscreva no canal. Um grande abraço para todos vocês. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma